E hoje o programa blog começa de uma paisagem bem peculiar para os mogianos, o estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão mais conhecido e popular. Hoje viemos acompanhar o jogo entre amigos do Flávio Prado e amigos do Servilho, o próprio Servilho que já passou, inclusive aqui pelo União Futebol Clube. Vamos acompanhar então como será esse programa especial. Secretário, essa festa, esse grande incentivo à cidade de Mogi das Cruzes, como nós tivemos também um ótimo trabalho nesse ano de 2009 também. Foi muito alegre e movimentado o esporte esse ano em 2009. Temos alguns eventos até o fim do ano ainda, uma correria que a gente teve que adiar, temos um evento parado esportivo, mas hoje é um dia especial. Infelizmente a chuva deu uma atrapalhadinha assim, mas veio muita gente aqui prestigiar e participar do Natal de Sorrisos, contribuir com o brinquedo e a gente só tem a agradecer ao Flávio Prado, ao Servilho, a todas as equipes que vieram aqui se apresentar, é muito legal. Contar sempre com o apoio da nossa Prefeitura, o nosso prefeito Marco Aurélio Bertaglioli se sente muito honrado de recebê-los aqui e a Secretaria está de portas abertas aí para o que precisar fazer, a gente está pronto para incentivar sempre o esporte. Agora, um motivo muito especial também da partida de hoje é estar recebendo o Neymar aqui, um menino que nasceu aqui em Mogi das Cruzes também, se despontou no Santos e está retornando aqui à nossa cidade. Tenho dúvida, eu que sou santista e estou hiper feliz da visita dele, vim aqui dar um abraço em todos, em especial ao Neymar, que veio prestigiar, participar na festa, jogador profissional do nível dele, está aqui participando, chuva, é louvável, é uma situação de muito respeito que a gente tem que ter com um profissional desse, que vem aqui ajudar, a gente tem que realmente ressaltar isso aí. Agora, secretário, mudando um pouquinho, abrindo um parênteses aí, o senhor como uma pessoa totalmente ligada ao basquetebol, nós tivemos aí o surgimento dessa nova liga, como você está analisando aí esse novo trabalho aí que está despontando no Brasil? Eu acho que se fazia necessário já, se faz necessário já há algum tempo, uma organização melhor do nosso basquete, o basquete interno nosso e está sendo feito agora, a nossa liga ela representa isso, é a união das equipes, quer dizer, em prol do basquete, eu espero que daqui a algum tempo, que seja breve esse tempo, a gente tenha já resultados aí expressivos, pelo menos de organização, que a gente tanto precisa para que a gente possa ter o basquete bicampeão mundial, que sempre representou o Brasil e que já foi o segundo esporte de preferência do brasileiro. Eu acho que o basquete tem seu espaço, o Brasil tem as suas preferências, mas a gente, o basquete perdeu muito a confederação brasileira de basquete, ela deixou a coisa muito solta e a gente não tem aquela renovação, não tem o basquete massificado, mas a gente está esperançoso que a coisa vai mudar. Alguma expectativa aí para que o basquete Mogi das Cruzes, de repente, possa ressurgir com alguma força nos próximos três anos? A gente tem contatos aí interessantes a respeito disso, mas em cima disso mesmo que nós estamos conversando, é que não nos interessa trazer apenas um patrocinador que vá fazer do corredor, fazer lá em cima a parte de rendimento. Nos interessa uma pessoa que, uma empresa que queira fazer a parte de baixo, queira participar de um para de esporto, queira estar fazendo trabalhos sociais, que é essa a nossa carência e também ter o entretenimento, a condição de termos aqui um esporte de alto rendimento, um futebol profissional à altura da nossa cidade. Então a gente está trabalhando nesse sentido, de ter pessoas mais comprometidas com a cidade. Ok, secretário, agradecemos muito a sua participação aqui no programa Blog da Nova TV Comunitária e desejamos tudo de bom aí em 2010, que nós tenhamos aí muito esporte e muito lazer na cidade de Mogi das Cruzes. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para realmente parabenizá-los aí, porque realmente a gente precisa dessa divulgação, a gente precisa que o esporte mogiano seja divulgado e o mogiano volte aos estádios, aos ginásios, para o povo mogiano consiga. Nós estamos aí elaborando situações para que o povo participe, esportivamente falando, e a gente realmente tenha o esporte como hábito na vida, no cotidiano. Obrigado. E retornando a Mogi das Cruzes, Neymar, ele que está se despontando no Santos, fazendo um excelente trabalho, promete brigar aí por uma vaga na seleção brasileira. Lembrando mais uma vez, ele que é mogiano. Vamos acompanhar agora como foi a entrevista com o craque Neymar. E aqui também, com o grande craque Neymar. Neymar, retornando aqui a Mogi das Cruzes, qual a sensação? É, eu tenho tanto tempo para retornar a Mogi da cidade, então acho que estou muito feliz, estou muito contente. Seu pai, inclusive, que criou raízes aqui, jogando no União, o tempo, você morou aqui um tempo também, não é isso mesmo? Isso, isso, eu moro um tempo, uns 3, 4 anos aqui, o meu pai jogou aqui, então acho que eu fico muito feliz de estar retornando na cidade. Esse ano, por exemplo, Neymar, foi um ano super positivo para você no Santos, despontando bastante, chegando muito bem em todos os campeonatos com o Santos. Como a avaliação que você pode fazer de tudo isso, agora chegando no final de 2009? Não, não, acho que esse ano de 2009 foi maravilhoso, né? Tudo que aconteceu na minha vida, acho que foi extraordinário. Neymar, nós tivemos aí alguns casos, né, recentes nas últimas Copas, por exemplo, o caso do Ronaldo, em 94, que foi muito jovem para a seleção, o Kaká, que foi até um tanto inesperadamente. Você acredita nisso aí? Você pode estar brigando aí por uma vaga aí em 2010, vindo como foram essas revelações nos últimos anos? Quem sabe, se Deus quiser, eu com isso aí, né, dê tudo certo, vou ficar muito feliz. Olha, Neymar, nós desejamos, então, sorte para você, que os bons veintos aqui de Mogi das Cruzes tragam isso para você, e um ótimo 2010 com o Santos e a seleção brasileira também. Opa, muito obrigado, agradeço a todos aí, ó, né? E aqui com um dos donos da festa, Servilho, retornando aqui ao Nogueirão, aqui você que jogou no União Futebol Clube, inclusive, e trazendo essa grande festa hoje novamente para o Mogi das Cruzes. Com certeza, um prazer imenso poder estar aqui, voltar esse gramado aqui, que eu joguei três temporadas e fui muito bem, graças a Deus. É um prazer poder estar aqui junto com o pessoal do União e poder ajudá-los também nesse ano que entra. Inclusive também você aí com o Neymar pai e o Neymar filho. Você que teve prazer de jogar com o pai também aqui no União mesmo. Olha, eu acho que o Neymar pai, acho que ele deve ter jogado até com o meu pai, né? Pela idade dele, né? Acho que ele deve ter o quê? Neymar, tô falando que você acha que você deve ter jogado até com o meu pai, né? Porque tem prazer de jogar com ele, jogar com o Juninho, com o filho dele, né? Então, a gente ainda tem condição ainda de brincar um pouco, né? Com geração que não é a nossa, mas a gente tá muito feliz, tô muito feliz de estar prestigiando aqui. Tá colaborando com o Servilho pra esse evento, que são poucos que se dedicam a essas coisas e a gente tá sempre pronto pra ajudar, né? Vou bater um papo rapidinho aqui com o Neymar, só vou encerrar aqui com o Servilho. Servilho, muito obrigado também pela sua participação, você estar voltando ao Mogi das Cruzes e nós estaremos lá pra cobrir a sua escolinha também, que tem um projeto bem legal de intercâmbio, não é mesmo? Vamos, vamos, um projeto social também, um projeto de intercâmbio e agradeço vocês também por estarem cobrindo o evento e o mais importante, como o Neymar falou, poder ajudar uma criança, poder ajudar uma pessoa que necessita, que precisa, no final de ano, com uma comida, com brinquedo, isso é o mais importante. Muito obrigado, Servilho, bom jogo. Obrigado, um abraço. Neymar, particularmente eu lembro quando você jogava aqui no União Futebol Clube teve uma partida que eu era garoto ainda, União e Corinthians, você lembra disso? Você deu um sufoco danado no Jacenira ali naquela lateral? Verdade, eu me lembro muito bem, naquela época foi uma bola que eu ganhei uma bola de ouro pela partida da Rádio Clube até, mas a gente fica feliz de estar voltando aqui depois de tanto tempo, praticamente quase 13 anos e estar colaborando com o Servilho pra esse evento. E o orgulho aí, o garoto despontando aí, com o pai realmente isso daí o coração deve bater mais fora. Ah, a satisfação é muito grande, o orgulho é muito grande, né? A gente fica muito feliz de ter, estar participando, né? De ver o Neymar jogar futebol, estar crescendo, né? E não só ser um atleta de futebol, mas ser um cidadão, né? Colaborando pra todo tipo de evento como esse. Ok, vamos liberar o Neymar aqui. E o ano que vem eu falei pro Neymar lá, nós esperamos ele como uma surpresa, aí como foi o Cacá, o Ronaldo, vindo aí como mais uma jovem promessa em cima da hora da convocação. Olha, a gente vai estar torcendo, né? Mas o Neymar é muito novo, ainda tem muito tempo pela frente. Foi um ano muito maravilhoso pra ele, um ano feliz. E a gente torce pra que ele continue assim.